É assim pra passear? Ali pra passear! Pra passear no ônibus, papai! É, só pode ir se for na caixinha! Não pode ir no colo, no ônibus, tá bom? Vamos entrar na caixinha! Entra na caixinha! Entra na caixinha! Entra! Entra na caixinha! Ponto! E aí tem que ir passear! É, você tem que se acostumar, você não quer ir na caixinha, não foi? Tem que ser aí, vamos entrar! Entra! Entra, meu filho! Essa patinha! Olha! Olha só! Meu Deus do céu! É, uma patinha de cada vez, entra, meu filho! Entra! Bota as orelhas! As orelhas! As orelhas! Cabe você direitinho! É! É! Caixinha! É! Vem! 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 Não peça de violência, meu filho! Não peça de violência, não! Não peça de violência! É a caixinha aqui, ó! Eu vou aumentar na caixinha! Vou aumentar! Vou pegar! A caixinha é sua! A caixinha... A caixinha é pra usar, meu filho! Pra você usar! Vamos entrar na caixinha, ó! Vou botar aqui e abrir a caixinha! Meu Deus do céu! Ficou nervoso! Oh, meu Deus! Vamos entrar aqui na caixinha, meu filho! Meu Jesus do céu! Tá bom! Quer entrar na caixinha, não, né? É!